Vou contar uma bailanta que existiu no meu contão Enchiada do queixo roxo, que nunca frouxou o garrão Vinho curtido em barril e cachaça de borrachão Os gaiteiros que eram buenos davam a mostra do pano O carlito, o desidério, o feliz e o bibiano Campeão do cor juvenal no velho estilo bambiano Quando a China passou ruge e ajeitou bem o cocó Cruzou do jágua, passou, lava os pés no jágua sem dó Na bailanta do discurso, balanceava o mocotó Lembranças que são relíquias do meu tempo de guri Os pares todos bailando, rosa mais linda eu não vi Um agarrado no outro pra morde de não cair Pela, pela madrugada, bem na hora do café Tom de curso, mestre sala, gritava batendo pé Milho assado era o caquete plantado de saracuá Feijão preto debulhado, abordoada de manguá Coia melhor do que essa, lhes garanto que não há Ela no velho pontão, linda terra de fartura Queijão, grusia, melado, bolo frito e rapadura Batata, testa, é tamanho, mantioca, testa, grossura Mas que tempo, aquele tempo que se vivia feliz Só a saudade restou lá no garrão do país Na bailanta do discurso, vertente, cerne raiz Comenta, testa, solta, esconderia, mal parecida Meninxistaade...